Israel sob o olhar de um brasileiro. O Brasil através das lentes de um israelense? Uma exposição no Memorial da América Latina aproxima as duas culturas, fotografadas por A.G. Barros e Tomerifra. Como é que surgiu essa proposta dessa troca de países? Um fotógrafo brasileiro em Israel e um fotógrafo israelense no Brasil. Começou com a ideia de um concurso fotográfico que nasceu pelas mãos do consulado de Israel em São Paulo e com apoio do Memorial da América Latina. Eles lançaram o concurso no segundo semestre do ano passado e eu fiquei sabendo e resolvi me inscrever. Aí depois da comunicação oficial do resultado a gente começou a fazer a parte prática de planejamento de logística da viagem e o pessoal do consulado me deixou absolutamente à vontade para ir fotografar o que eu quisesse dentro de Israel. Em algum momento você e o outro fotógrafo se conversaram antes dessa viagem, dessa troca de papéis de países ou não? Não, não. A gente não se falou e em um dado momento do processo eu, da minha parte, achei interessante porque eu fui realmente página em branco. Eu também não quis me influenciar e não fiquei vendo muito o material dele, estou tentando imaginar o que ele tinha produzido. Eu quis descolar mesmo a parte do desafio também. A gente chegar e falar, não, vamos, aí a gente tem que funcionar, mas não vamos combinar o jogo não para ver, para deixar ficar bem espontâneo mesmo. Então a gente não se falou antes e eu nem o conheço até hoje pessoalmente ainda, a gente ainda não se trombou. Essa exposição, ela nos confunde um pouquinho, né? Porque tem um olhar do brasileiro e tem um olhar do israelense. Que olhar foi esse, da tua fotografia, nesse outro país? É uma confusão intencional, aliás, né? Depois do material, a gente olhando todas as fotos, isso ficou mais acentuado, assim, essa... Evidentemente existe a diferença, é outro país, é outra cultura, outra população, Mas é uma agradável surpresa você ver quantas semelhanças, quantas coisas tem em comum com o Brasil. Quando a gente estava discutindo o layout, como que a gente ia dispor as fotos, a gente não teve a menor dúvida de usar esse formato, de deixar as fotos do Tomer de um lado, as minhas de outro, não identificá-las e deixar as pessoas se confundirem mesmo. Faz parte da brincadeira, faz parte da descoberta. E eu acho que funcionou super bem. Tem algumas dicas, tem uns easter eggs, tanto nas minhas fotos como nas dele. Ele tem uma foto de uma pessoa vendendo banana, tem o preço, aí você reconhece que é no Brasil. Tem uma foto ali que tem no mercado em Israel, que tem até um gatinho na balança, aí você percebe pela grafia e tal que não é Brasil. Mas tirando isso, te confunde, poderia ser o mercado de São Paulo e poderia ser no Carmel, em Tel Aviv. E aí